Como é que está esse pulmão aí? Esses últimos seis meses eu tive que me adaptar bastante. Essa doença neurológica tem uma sobrevida nos estudos em torno de oito anos, mais ou menos. Desde que eu me conheço por gente, eu sou atleta. Fiz 13 Ironmans e eu fiquei apaixonada. Eu tenho um filho de 16 anos, o Caipo tem 12 anos e a minha pequena, a Mayla, tem 9 anos. Logo depois que minha filha nasceu, eu comecei a ter dificuldade de engolir, eu sufocava e comecei a paralisar meu corpo todo. O meu diagnóstico é síndrome de Chai-Drager. Tenho certeza que pra ganhar a Polo Olimpíada eu vou ter que ser perfeita, sabe? Eu vou ter que ter abdicado um monte de coisa da minha vida. Eu dei 2 em 1 no tiro de 100 de peito, porque eu fazia isso aí no aquecimento, né, esse ano passado. E hoje eu tenho que me matar pra fazer isso, né? Eu botei no mundo, né, mas eu não sou mais mãe, mãe deles. Eu tenho plena consciência disso, né? Um monte de gente julga, sabe? A gente perde o vínculo. Como eu perdi com a minha mãe, eles perderam comigo também. Todo mundo me acha forte, às vezes eu me acho muito fraca, sabe? Eu tenho muita vontade de desistir. E daí eu não me imagino a minha vida sem isso, sabe? Não sei Gotes, tá? Vocês já parece que temzessinha daqui. Eu tenho muita chance de darstam meu país. Eu tenho muita chance de desistir. Eu preciso atender. Depois vocês também têm dinheiro. É tudo isso que não entrou a foda. Para Kennedy foi responder atenção das Jayam Mission Würاح Dr.